Vamos entrar em uma parte gostosa. Você está vivendo no passado. Vocês podem ver que eu escrevi aqui e eu não estou perguntando, eu estou afirmando que você está vivendo no passado. Então, você está vivendo no passado. De fato, definitivamente você está vivendo no passado. Por que, Pedro? Por que? Porque tudo aquilo que você pensa e reage e raciocina é baseado na sua experiência de vida. Nos traumas, nas crenças limitantes, nas programações negativas, nas crenças expansivas, nas programações positivas, nas coisas boas que você viveu. E se você tem a vida que você quer para você hoje, você está feliz em todas as áreas da sua vida, então está perfeita a forma como você está vivendo. Porque o seu passado, hoje, o seu passado te auxilia a cocriar a vida que você quer para você. Mas se você faz parte de 99% da população, eu estou incluído nisso, 99%, estou sendo muito exagerado, mas 90% da população que não está vivendo tudo aquilo que gostaria, é porque tem coisas no nosso passado que a gente toma decisões baseadas no nosso passado e a gente acaba recriando mais do mesmo todos os dias. Então, se tudo aquilo que a gente faz hoje é baseado nas experiências de vida, nas crenças que a gente tem, nas programações que a gente tem, e a gente acaba tomando as mesmas decisões, as mesmas atitudes, tendo as mesmas reações, os mesmos gatilhos mentais que nos fazem cocriar a nossa vida diariamente da mesma forma, nós estamos vivendo no passado. Para 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 você ver se a vida que você tem hoje não é um reflexo do seu passado. Me diz aqui nos comentários. Sim, Rosélia, que eu estou amando falar nisso e, tipo, gratidão imensa por esse comentário seu. Gratidão imensa, porque é uma viagem profunda mesmo para a gente olhar para dentro dessas questões. Mas, vamos lá. Então, se a sua vida, hoje, você percebe que é um reflexo do seu passado, é porque você está vivendo o seu passado dia após dia. Você está fazendo do seu futuro, aliás, você está fazendo o seu passado ser o seu futuro. Agora, se você quer mudar isso, você precisa mudar algumas coisas na sua vida. Primeiro, é a forma como você enxerga o mundo. Segundo, é a forma como você consegue se abrir para as infinitas possibilidades. E terceiro, é você cuidar dos traumas, das crenças limitantes e das programações negativas. Cuidar, que eu falo, não é você ficar cultivando elas, mas removê-las da sua vida. Acho que é disso que a gente vai falar agora. Que eu não me lembro exatamente a ordem dos slides aqui, mas provavelmente é. Ali, como eu disse, você toma decisões baseado em experiências do seu passado. Então, tudo aquilo que a gente faz hoje é sempre baseado naquilo que a gente experienciou. Ah, eu tive uma experiência com o Pedro, que nosso Pedro era chato, Pedro eu, eu, Pedro. Era chato pra caramba, autoritário, ranzinza, mal-humorado, depressivo. Quando foi isso? Ah, foi 15 anos atrás. Daí eu não quero mais conversar com o Pedro por causa disso, mas foi com o Pedro de 15 anos atrás. Então, você está tomando uma decisão hoje baseado no passado que você teve comigo. Você não me conhece hoje como eu sou. Então, você não está se permitindo se abrir pra algo diferente, pras infinitas possibilidades que o universo tem. Não estou dizendo que eu sou o ser mais lindo e maravilhoso do mundo, né? Sou o ser perfeito. Longe disso, eu tenho muitos defeitos e sei deles, e trabalho diariamente pra corrigi-los e resolver essas questões em mim. Devido a traumas, crenças limitantes, programações negativas e tudo mais, a forma que eu enxergo o mundo, enfim. Tem muita coisa que eu quero mudar em mim e estou mudando. Mas, se você toma uma decisão de não conviver comigo por conta do que eu fui no passado, você está vivendo no passado. Se você toma uma decisão de não conversar com uma outra pessoa devido ao passado, você está tomando decisão baseado no passado. Você está vivendo no passado. Se você decide, por exemplo, eu não vou comer soja porque soja transgênica foi modificada geneticamente e faz mal pro ser humano. Ótimo, perfeito. Eu concordo com você. Mas existem produtores de soja pequenos que produzem soja orgânica que você pode comprar e consumir, que é livre dessas alterações que o ser humano faz nela. Da mesma forma que existem frutas orgânicas, legumes orgânicos e tudo mais, que são muito mais saudáveis que os outros que possuem uma quantidade muito grande de agrotóxico. E por falar em agrotóxico, tomate, morango e batata são os itens com mais agrotóxico que tem no mercado. Então, se vocês forem comprar batata, morango e tomate, se tiverem preferência por comprar orgânico, melhor. Senão, tem que cuidar bem da energia. Não só fisicamente para eliminar todas as toxinas dos venenos, mas também da energia, porque a energia é muito diferente.